Oi gente, no vídeo de hoje vou lá no fundo do sítio catar um cipó para fazer uma guilanda e vou levar vocês comigo para mostrar tudo para vocês. Aqui gente, nós vamos por aqui que é mais perto antes que o sol sai, porque o sol está vindo muito quente aqui, então depois não dá nem para a gente mostrar quase nada para vocês, mas não é muito longe não, bem aqui no fundo do sítio, deixa a Mariana mostrar meus pés de maracujá rapidinho, olha que coisa rica gente que está, já está cheio de fruto, muito lindo, a benção de Deus, eu faço irrigação todo dia à tarde, uma vez só eu estou colocando, olha o chuchu que lindo também, já está dando chuchuzinho, só que está virando a mistureba aí, o chuchu junto com o maracujá, não vai dar nada não, vai se dar bem as duas, a gente tem que ir meio rápido no ponto do solo, quando chegar lá eu mostro para vocês, viu? Aqui gente, vou abrir uma porteira aqui, uma gambiarra aqui, a gente deixa aqui no chão e vamos sair para fora aqui do sítio. É gostoso hoje, está fresquinho? Então a gente vai aproveitar para fazer esse vídeo, a caça do cipó para fazer aqui lá. Vou começar olhando, que eu acho que é por aqui, aqui, por aqui já tem, deixa eu entrar ali no meio do mato, pegar a tesoura, bem ali, aqui ó, já tem, vou cantar aqui na cerca do outro sítio, o que tem? Vou pegar pouco, porque eu só quero uma, deixa eu ver se eu consigo entrar por ali, gente, não vou danificar o pé, só vou tirar o cipó, o cipó, tá? Que já é esse pó velho, que está aqui no chão, assim, sabe? Ou das vezes ele sobe na cerca, eu puxo, mas nada que vai machucar a planta, tá? Ó, eles ficam assim, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui mesmo já é um, ó, vou puxar ele aqui, corta, usa luva, gente, e tesoura, viu? Olha, você vê onde que ele vai, ó, então a gente, tesoura aqui no chão, ó, só um pedaço, segurei, Leide, não é assim que a gente tira, a gente não, isso aqui vai brotar mais bonito ainda, porque quando chegar quem usa em decoração de festa junina, ela vai ser mais bonita ainda, opa, não quero que estrague, não, isso aqui subiu ali na cerca, deixa eu atravessar ali, tira, tá bem que tá limpinho, viu, gente? É isso aí, ó, pode jogar aqui, olha pra vocês verem aqui onde ele tá no chão, ó, o pé dele é aqui, ó, uma haste só, não chega a ser o pé, aí ele vai, ó, andando, sobe na cerca, tá vendo? Tem gente que não gosta, né, que ele sobe na cerca, nesses lugares, mas eu acho tão bonito. Olha, um vinhinho bonito aqui. Aqui, gente, ó, consegui esses aqui, tá um pouco complicado pra tirar, mas consegui esses aqui. E lembrando, gente, que isso aqui chama-se pó de Sanjvão, viu? São aquelas hastes que tá sem broto que eu tirei. Então agora eu vou lá em casa fazer uma limpeza e começar o meu trabalho fazendo a guirlanda. Antes, gente, eu em casa, deixa eu dar uma voltinha com vocês até ali embaixo pra mostrar o tanto que esse dia tá maravilhoso. É bem cedinho, tá bem gostoso pra fazer a caminhada, que esse horário que eu faço, fazer o grafo cedo, depois eu faço a caminhada. Ou vice-versa, sabe? Mas tá maravilhoso, hoje tá fresquinho, sol também já, vinho, gostoso. Acho que lá eu vou começar a fazer a limpeza, que a gente não pode já pegar o seu pó direto pra fazer aqui lá. Bom, eu, né, eu gosto de fazer uma limpeza, tirar tudo aqueles galhinhos secos, aquelas coisas dele, mas tem gente que não tira nada, né? Mas eu prefiro tirar. Olha lá pra vocês verem o tanto que tem, ó, na cerca, gente. Eu acho que isso se torna uma proteção, viu, gente, no meu ponto de vista pra cerca, ó, que legal fica. Isso aqui, gente, quando tá florido, quando tiver florido eu vou gravar pra vocês verem. Gente, mas isso aqui fica tudo laranjado de flor, fica muito lindo. Ó, até no chão, ó, tudo tem. Então é uma coisa que a gente não, né, danifica não. Mas aí, ó, quando o trator vem limpando aqui, ó, eles não estão nem aí. Passa de tudo, porque é mato, né? Então eles têm que limpar mesmo. Agora vamos embora, gente, o sol tá saindo. Gente, aqui, ó, já cheguei em casa, agora eu vou fazer a limpeza, ó. Essas coisinhas que eu tiro. Tem gente que não tira, sabe? Mas eu gosto de tirar das linhas. Porque depois, sabe o que acontece? Eu coloco ela lá na varanda, essa guianda. Aí vem os passarinhos, começa a querer arrancar isso daqui, ó. Acabar que derruba tudo. Então isso aqui eu tiro tudo. Ó. Minha tesoura não tá boa não, viu, gente? A tesoura tá... Deixando de amolar. Mais tarde eu vou amolar ela, que eu tenho que podar ali um pé de... De primavera, que tá precisando. Ó, é isso aqui, viu? Tem segredo, o negócio aqui é... Eu catei esses grossos, gente, mais grosso, que é pra mim fazer a base, tá? Ó, ainda fica, ó, alguma coisa... Eu vou limpar tudo, gente, vou tirar todas essas coisinhas. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês quando for dar início, viu? Aqui, gente, ó, já limpei tudo. Não limpa 100% não, mas do jeito que eu já tirei já tá bom, tá? Agora eu vou começar. Vou começar pelas grossas. Vou escolher umas grossas aqui pra mim começar, que é pra fazer a base. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, aqui, ó, pega um cipó, o tamanho que vocês querem, suas guirlandas, pra vocês enrolar. Não tem como eu ir na mesa mostrar pra vocês, mas aqui vai dar, porque não tem segredo, aqui vai dar pra mostrar. Ó, eu faço assim, ó, coloco aqui, ó. Eu uso lúr, porque essas casquinhas aqui entram tudo na pele, viu? Ó, aí vocês vão enrolando, ó. Está certo desse lado. Ó. Vendo? Aqui já fiz a minha base. Não tem segredo, não. Aqui só vou interlaçar. Agora eu vou pegar outro, vou continuar aqui, ó. Vou continuando aqui até dar a grossura que eu quero. Eu vou buscar mais outro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu pego outro, ó, e continue aqui. Aí vocês vão perguntar se eu não preciso amarrar de arame. A minha, eu não amarro com arame, não. Estou amarrando com arame, não. Porque não tem necessidade. Depois isso aqui vai ficar tudo enroladinho, vai ficar uma lindeza. É, você já fez outras vezes, mas se manchou, né? Tem que ter paciência, já, pra ficar bem enroladinha. Porque é o charme dela. Ó o olho aí, viu, Mariana? Se estiver fazendo isso aqui, não deixa a criança perto, não. Não é perigoso se o pó bater no olho. Se criança é assim, eles querem ajudar a gente a fazer tudo, né? Ó. Usa luva, viu, gente? Eu já falei. Ó, tá vendo? Já tá aparecendo, né? Depois, o que ficar? Se eu não conseguir esconder aqui, essas pontas, aí eu venho com a tesoura e corto. Mas, geralmente, eu consigo esconder. Esse aqui, gente, lembrando pra vocês, que eu tô fazendo com o que eu tenho aqui no sítio, viu? Essa guirlanda. Porque eu não vou ir na cidade comprar assim, não, tá? Tá vendo? Que bonitinho. É bem maleável. Só vocês irem mexendo com ele assim, ó. Tudo isso, gente, enquanto esse pó tá verdinho. Depois que ele secar, ninguém consegue fazer nada com ele, não, viu? Ele fica quebradiço, aí já era. Ô, Leite, corta pra mim essa pontinha aqui. Essas pontinhas assim, gente, ó, vai cortando. Vamos dar continuidade. Vou tentar fazer esse ficar aqui dentro. Que gostoso, gente. Eu tenho umas coisinhas feitas de cipó aqui em casa também. Quando limparam o sítio, aí eu fiquei com dó, fui lá e aproveitei. Aquele cipó. Qualquer dia eu mostro pra vocês. O que que eu fiz? O que que eu tenho de cipó aqui em casa? Ó, tá dando pra mostrar certinho, Mariana? Dá trabalho, não, gente. Trabalha aí no mato cortar esse pó. Mas ali no que eu fui, não tá sujo, tá limpinho. Não tem sujeira nenhuma. Ó, vai fazendo assim, ó. Agora ficou bom mexer. Vou tentar fazer esse ficar aqui escondidinho. Tem que fazer ela ficar uma guirlanda bem gordinha, bem assim, cheinha, sabe? Olha, gente, não tá ficando. Já engrossei ela bastante, ó. Pode ver que eu intercalei o cipó mais grosso, ó. Os mais finos. Eles vão dar essa trincada assim, gente. Eles já estão bem maduros, mas nada que estraga, viu? Depois eu venho aqui, tesoura, corto todas essas pontinhas, ó. Mas como eu trouxe aquele cipózinho ali mais, eu vou engrossar ela mais aqui, tá? Vou colocar mais um pouco, aí depois eu vou mostrando pra vocês. Aqui, gente, tá vendo essas pontinhas, ó? Então eu vou cortar, não muito rente, gente, por conta que... Senão vai escapar, ó. Ainda vou amarrar mais um pouco, gente. Tá bem gordinha já, né? Tá ficando linda, né? Mas eu vou amarrar mais um pouco desse cipó. É que eu tô tirando essas pontas que não deu pra me esconder. Ó, olha que linda. Então deixa eu amarrar mais um pouco. Vou enrolar mais um pouquinho desse cipó. Aqui, gente, ó, já terminei. Aqui esse lado, ó, ficou um pouquinho mais barrigudinho por conta do nó. Ó, mas aqui eu vou colocar uns adorninhos que eu tenho aí, que eu vou catar aqui no quintal pra me colocar. Uns enfeitinhos. E aqui, gente, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu vou ver se eu consigo colocar um pedacinho de cipó que é pra me pendurar, tá? Às vezes nem precisa, ó, porque tem aqui, ó. Só vou colocar um ganchinho aqui que é pra ela ficar assim, ó, tá? Agora eu vou, sobrou um pouquinho de cipó, vou inventar alguma coisa e já eu volto. Gente, com o cipó que sobrou, eu fiz isso daqui, ó. Essas três rodinhas, uma coisada na outra. E fiz essa aqui, ó, essa rodinha aqui também. Mas o foco não é esse. Outro dia eu volto pra ensinar vocês a fazer aqueles três ali junto, tá? Que o foco agora é a nossa guilanda. Agora vamos lá pra mesa que eu vou pegar as outras coisas que eu tenho pra poder enfeitar a guilanda. Gente, aqui, ó, as coisinhas que eu tenho na minha casa, sabe? Eu tinha essa juta aqui que eu vou fazer uns lacinhos, ó. Aqui a Leide até começou a fazer. Aqui tem essa sementinha de pinhos, claro, Leide. Pinhos, é. É. Tem esses sininhos, que é sombras, que a gente vai guardando. Tem esses caixinhos de colorau. E é o que a gente vai inventar pra gente enfeitar essa guilanda. Aí vamos, conforme eu for fazendo, vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, ficou assim, ó. Tá bem rústico. Não ficou bem redondinha, não, a guilanda. Mas é porque esse pó, ele tem os nós. E conforme a gente vai enrolando, não fica assim, muito certinho, mas ficou bonito, ó. Coloquei a sementinha de colorau aqui. Essas, esses matinhos artificial já tem aqui na minha casa. Agora a Leide fez um lacinho de juta. E o outro lacinho que a gente já tinha, vai amarrar aqui. Você amarra, Leide, por favor? Eu vou erguer um pouquinho aqui, ó. Gente, isso aqui é pra fazer porque a gente tem em casa. A gente não, né, não tem porque tá difícil. Pra gente economizar um pouco, quem quiser economizar, tá? Aqui no meu caso. Então, agora ela tá amarrando aqui. E eu acho que fica um charme todo especial a gente fazer com o que a gente tem. É legal aproveitar o que tem em casa, né? É aproveitar o que tem em casa, exatamente. Deu certo aí? Deu. Agora ela vai pegar e cortar o excesso aqui. Prontinho. Agora tem um sininho, Leide. Você amarra o sininho lá em cima. Agora a Leide vai amarrar um lacinho, um sininho com o lacinho aqui em cima, né, Leide? É, mais ou menos a mesma reta do laço de baixo. É, a Leide tá pegando todos os maníveis, gente. É reta, viu? Na mesma direção. Tá na mesma direção, né? Tá. Aí, ó, coloca. Vou amarrar, depois eu aginto. Ó, isso. Muito linda. Perfeita. Ó, o sepó rendeu, viu? Ainda eu fiz aquelas... Aquele pendente, fiz mais uma... Outras rodinhas pequenininhas. Aí, gente, ficou assim, ó. Ficou lindo o resultado. Ficou assim, né? A guilanda rústica que eu tenho em casa. Pra gente não, né... No meu caso, que era economizar, não gastar. Mas ficou perfeito também o resultado. Gostou, meninas? Eu gostei. Gostou, então tá bom. Importante é isso, gente. Ser feliz com o que a gente tem. Fazer tudo bonitinho. Ai, que riqueza que ficou. Vai comprar uma dessas pra vocês verem o preço, gente. Não é barata não, viu? Gente, aqui, ó. A ideia que eu tive, que eu coloquei aquela rodinha que sobrou, né? Desse pó. Fiz essa mini guilanda. E coloquei esses colorauzinhos, essas sementes de pinhos que eu tinha. E esse pinheirinho. Então, é isso aí, gente, ó. E eu achei que deu um charme especial. Ficou muito bonito. Eu gostei do resultado. Essa é a minha ideia do que eu tenho em casa, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Curte, comente, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Tô sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.